11 de agosto 2021 Fazenda Miguéis, Ficada de Esterco A Moreno A Guia, Moreno e Mimoso Pé de Guia, Manchado e Mateiro Junta de Meio, Valente e Viludo Junta da Chaveia, Junta de Força Japão e Campeiro Cabeçai, Carinhoso Craveiro Jornada de Meio, Valente e Mateiro Jornada de Meio, Valente e Mateiro